Sim! Desculpa! Olha, olha! Não me dá pra não! Tem um discurso de novo! Os caras velhas, quem é? Quem é? Eles nem me afiar, né? Ali está com o seu discurso! Foda-se! Há que desculpa! Apoio! O que é que se sente? Apoio! eu não sei porque o senhor eu não sei se foi eu vou falar eu não sei porque o senhor é a insistência eu não sei nunca eu não sei nunca eu não sei Eles são mais dores efeitos. ... ... ... ... ... ... ... ... O que é o que é o que é o que é? O miré! O miré! O miré! Correia e boa, chace! O miré! O miré! Não estás aerei! Não estás aerei! Você não é? O miré vai! Vai! Vamos! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, não.